Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de cabelo que nunca mais eu tinha feito aqui no canal Um vídeo sobre cabelo que eu amo tanto gravar esse tipo de vídeo, tá gente? Os vídeos aqui de tonalizantes, de tintura que eu uso Nunca mais eu tinha usado tintura, tá? Eu uso mais tonalizante, há uns anos que eu venho usando só tonalizante Independente da marca, mesmo que seja essa ou outra Eu dou preferência a usar tonalizante que não agride tanto os fios do cabelo É um banho de brilho que eu fiz no cabelo e vi mostrar o resultado pra vocês Que já está aqui, ó Vi mostrar o resultado, mas primeiro veja o que eu gravei aí pra vocês A bagunça que eu fiz porque preto dá, faz uma sujeira horrorosa Tô aqui fazendo um banho de brilho Vou colocar a luva, tá gente? Então tô aqui, ó, toda bagunçada Cabelo já tá lavado Eu lavei o cabelo na água fria Coloquei essa camisa preta aqui, ó Que eu sempre uso tintura Eu sempre uso uma camisa velha Então essa camisa velha aqui eu sempre deixo pra isso Vou pegar o que tem aqui Eu, esse, ó Não vou usar essa luva por enquanto Ó, toda a explicação Vem na caixinha, ó Tem um passo 1, passo 2, modo de preparo Ó, ele vê um pozinho assim, ó Vou colocar aqui dentro, ó Vou despejar todo esse pó Faz desse aqui Você pode colocar água filtrada Eu não vou colocar não, tá? Mas se vocês colocam Então vou colocar Três vidrinhos de água Ó Três vidrinhos de água Vem com um pincel E vou misturar, tá? Ele vai ficar um líquido assim, ó Ele vai ficar líquido Parece que não vai dar certo, tá? Mas vai dar certo sim Enquanto isso Eu já passei creme no rosto Sabe hidratante? Tem que passar hidratante no rosto, nos braços Pra não manchar muito, tá? Esse preto intenso, tá? Então dá um cuidado que ele vai manchar bastante Mistura, mistura, mistura Ele vai virando a pastinha Conforme você vai misturando Não Nesse momento aqui Eu vou colocar esse fixador Vou despejar o fixador aqui, ó Tô gravando com a mão Segurando com a outra Eu vou jogando aqui dentro da pia Depois eu jogo fora, tá? Porque eu tô gravando com a mão só Aqui Tá vendo, gente? Põe o fixador Mistura um pouquinho Aí você vem com esse tanto aqui, ó De hidratante De hidratação de cabelo Da Novex, ó Pra fazer o banho de brilho Vou colocar esse tanto aqui Tá vendo? Vou colocar isso aqui Vem com o olhinho Você pode medir na colher Mas eu não quero mexer com a colher, tá? E coloca um pouco de óleo De argã Ou óleo de coco Qualquer óleo que você tiver em casa, tá? Mistura tudo Porque gravando é ruim Eu vou sujar toda a mão E ter que mexer no celular Vai manchar todo o meu celular, gente Porque essa tinta impregna muito, tá? Então é só misturar bem Incorporar tudo isso aqui, ó Tá vendo? Só incorporar tudo E separa as mechas do cabelo E passa no cabelo, tá, gente? E deixa o tempo que pede a tintura, tá? De 30, 40 minutos 45 Eu deixo uns 45 minutos no cabelo Tá? Essa misturinha aqui De banho de brilho Ó Misturou tudo É só aplicar no cabelo Do jeito que você tá acostumado a tingir Tá bom? Olha, gente Já pintei aqui, ó Eu passo com a mão Por isso que eu não gravei passando Mas aí eu dou uma dividida no cabelo E fui passando Como é banho de brilho Você escolhe Ou você passa com pincel Eu usei o pincel um pouco, tá? Fui passando E fui esfregando Suja tudo, gente Tinta preta É o wall Suja muito mesmo, ó Aí eu passei Eu vou deixar 40 minutos Enquanto isso Eu vou limpando Eu faço assim Sempre lavo o cabelo Antes de tonalizar Com shampoo Independente da marca Pode ser esse Pode ser outro Mas shampoo Primeiramente Você lava o cabelo Com shampoo Lava umas duas vezes Aí eu dei uma leve secada no cabelo Deixei úmido Não sequei totalmente Deixei o cabelo úmido Fiz a misturinha que vocês estão vendo aí E aí Passei no cabelo Eu passo geralmente com a mão mesmo Começo com pincel Depois eu espalho O máximo possível com a mão Porque Como eu usei olhinho E usei Hidratante Que foi esse aqui, ó Eu usei hidratante Vocês viram aí O quanto que eu coloquei de hidratante Coloca o tanto que vocês quiserem, tá? Não coloca muito Coloca um tanto assim Tipo Três colheres cheia De hidratante É suficiente Pra esse aqui, tá? Eu já joguei a caixinha fora Mas eu tenho outro Fechadinho desse aqui, ó Vocês já viram Eu tenho dois Então eu deixei esse aqui E joguei a caixinha fora, tá? Então eu usei O hidratante Pra fazer esse banho de brilho Vocês podem usar qualquer Hidratação que vocês tiverem em casa E eu usei esse olhinho Da Inoar De Argan Há muitos anos Que eu uso esse olhinho Pra fazer banho de brilho No cabelo Pra mim o resultado É maravilhoso Porque ele é super concentrado Mas se vocês quiserem usar Um pouquinho de óleo de coco Ou um óleo de ríssimo Qualquer tipo de óleo, gente Vegetal também pode, tá? Pra fazer banho de brilho Vai ficar lindo o seu cabelo Eu usei esse olhinho Como eu uso há anos, tá? Então eu usei esses itens E por último, meus amores Como já tu fez a hidratação No banho de brilho Já tá super hidratado o cabelo Quando você for tirar a tinta Ou a tonalizante Não passe shampoo, tá? Nunca use shampoo depois Eu não uso Pelo menos eu não uso Eu gosto de usar Só tirar o excesso No chuveiro Ou na água fria E depois você passa Condicionador Porque o condicionador Ele tem o papel de selante Ele sela os fios Então com isso Faz com que Você passou a tinta Tirou o tonalizante O condicionador Pra finalizar Ele vai selar As cutículas do cabelo Tintura leve, né? Uma tintura suave Da Embeleze Eu comprei essa tintura Eu uso há anos Inclusive tem em vários vídeos Já falei É uma fórmula vegana Perfeita a cobertura Dos fios brancos Eu já tenho os fios brancos Aqui E cobriu tudo Tá, gente? Eu deixei De trinta Eu deixei quarenta minutos No meu cabelo Essa misturinha Que eu fiz, tá? Você quiser, segue E lembrando Que você precisa fazer O teste sempre, tá? Teste de pele Pra fazer Ver se você não tem Reação alérgica Eu não faço Porque eu não preciso mais, tá? Isso aqui é bem baratinho Eu paguei Cinco reais e noventa centavos Nos armarinhos Fernando Aqui em São Bernardo, tá? E aí tá aqui, gente A tintura é suave Ela não contém chumbo Não contém amônia Nem água oxigenada Por isso que eu gosto Porque não agride fios E é uma que eu uso Há anos aqui É 1.00 E esse é o preto intenso Meus amores Essa tintura aqui Da Embeleze Esse tonalizante É compatível Com qualquer química Inclusive Enê Tá bem? Tá bom? É compatível Ideal para os fios Finalizados e sensíveis Ótimo para banho De brilho Então para banho De brilho Eu sempre uso Essa tintura aqui Da Embeleze Nato Cor Que mudou a embalagem A Nato Cor É feita para você Que quer revelar Do seu jeito E não abre mão De uma vida saudável Entre sintonia Que é natural Virtudes Revele-se Motivar Sonho Naturalmente Possível Inovar Inspiradora E superação Vegana Não testa Em animais A Embeleze Está aí no mercado Há muitos anos Trazendo produtos Maravilhosos Que não testem animais Ok meus amores Então isso foi o que eu usei Para fazer Meu banho de brilho Tá? Tudo isso aqui E o condicionador Que está ali no banheiro Também Eu usei da mesma marca Para finalizar Mas pode ser Qualquer tipo de condicionador Qualquer marca Aquela sujeira Que vocês viram aí Que ficou Saiu tudo Se vocês não conseguirem sair Esfrega bem E aí vocês passam Removedor de maquiagem Tá? Qualquer coisa Que tira maquiagem Aí serve Tá? Para tirar Isso aqui E para finalizar Antes da escova Gente Eu estou com progressiva No cabelo Antes de finalizar Para a escova Eu usei o olhinho Para finalizar Serve como protetor térmico Então eu usei ele Como protetor térmico Também E esse é o resultado Está vendo? Está bem pintado Aqui ainda Olha o resultado Desse banho De brilho Gente Vê se vocês gostam Olha que legal Está bem soltinho O cabelo Eu usei só secador Porque meu cabelo Está com Progressiva Olha Ó gente Eu levantando Aqui Uma tinta Dessa só Uma bisnaga Dessa Olha como Ficou bem pretinho E olha Que eu não passo Mecha por mecha Tá? Eu fiz só Ó gente Que maravilha Ó Ó Vamos Virar Aqui Resultado Do meu cabelo Estou bem arrumadinha Aqui hoje Fazer umas fotos Para vocês E para gravar Esse vídeo De cabelo Que nunca mais Eu tinha gravado Aqui no canal Espero que vocês Gostem do vídeo Um grande beijo A todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Eu fiz uma mapa Com todas as estrelas Então você sabe Você não está muito longe De mim Você está na noite Quando é meu escuro E toda a distância Faz isso difícil Para nós E até o próximo vídeo